Carlão, estou aqui para agradecer o kit que eu comprei de você, chegou no prazo, deu tudo certo, mostrar para o pessoal que não conhece ainda, o Carlão elaborou um capacitor de fluxo que a gente instala no automachine, ele possibilita a iluminação de lanterna, farol, sem depender de uma bateria extra, no caso os automachines não vêm com iluminação, poderia ter. Então o Carlão se atentou a essas dores aí, desenvolveu e disponibiliza na internet, e o kit é sensacional, é rápido, é pouca coisa, pouca peça, questão de uma horinha você mesmo instala e tudo fica redondo, vou mostrar aqui como ficou. Essa aqui é a lanterna, eu comprei na internet, mas ela tem a lanterna traseira, e também tem farolzinha aqui na frente, olha. Então a gente entra no Mercado Livre, compra lá a lanterninha, farol, e o Carlão já manda o kit com as LEDs, fio, não precisa nada, o que o Carlão mandar é pôr e funcionar, tá? Carlão, então obrigado pela confiança, obrigado por ter desenvolvido esse produto top, né, muita gente vai adquirir, vai precisar, e tamo junto, cara. Eu sou o Felipe, sou do interior de São Paulo, de Cosmópolis, né, e chegou até aqui, deu certo, e pra quem eu puder oferecer, eu vou oferecer. Tá bom, Carlão? Um abraço, obrigado, fica com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.